Música A CPI dos Trens decidiu convidar para a reunião da próxima segunda-feira o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas do Estado, as Secretarias de Transporte, Planejamento e Fazenda, a Agência Reguladora de Transporte, Agetransp, além de representantes dos usuários. Só depois de ouvi-los é que serão chamados os diretores da supervia. Dizer que o usuário do transporte alternativo, que é a diarista, é o eletricista, é o cara que trabalha no comércio em geral, a população é a trabalhadora, a massa operária. Ela é que utiliza o sistema ferroviário. Ela é que utiliza o sistema da supervia. Ela já não aguenta mais ser mal transportada. Que nem sardinha e lata, não tem pontualidade nenhuma. Para ter uma ideia, de Santa Cruz da Central do Brasil, são 34 estações, que o trem para em 34 estações. Demora duas horas e meia de Santa Cruz a Central do Brasil. Ela demora muito mais do que São Paulo voltar. Isso nós estamos falando no Rio de Janeiro. E o governador do Estado tem um papel importante nisso. Porque essa concessão foi feita através do Estado, e hoje ele é o governador. Ele também não pode se eximir dessa responsabilidade, vai deixar responsabilidade só da AG Transp que deferiu aumento. A AG Transp, não é ele, governo do Estado, através da Agência Reguladora de Transportes, que autorizou esse aumento. Além do furto de cabos, assaltos nas estações e roubos que têm acontecido, o aumento da tarifa preocupa parlamentares e passageiros. 40% de reajuste foi aprovado pela AG Transp, o que representa, só na passagem de ida, R$ 2,00 de acréscimo. Valor muito alto para quem utiliza os trens. Além disso, tem a discussão sobre o indexador dessa tarifa. A gente precisa discutir, esse é um elemento importante do contrato de concessão, por que o indexador é o GPM, o Índice Geral de Preços. Porque, na verdade, esse é um indexador vinculado às oscilações do dólar. Quando nós trabalhamos aqui, o IPCA o tempo todo, inclusive para praticar reajuste do salário dos trabalhadores. Então, o que é do trabalhador? Tem o reajuste com o indexador, que é mais terra-terra, e tem o reajuste da tarifa do transporte que ele usa, no indexador, que é estratosférico, isso não tem o menor cabimento, isso vai ter que ser discutido na próxima segunda-feira aqui. Também foi debatido o prazo que as partes envolvidas na Comissão Parlamentar de Inquérito vão ter para enviar toda a documentação. Primeiro, que uma CPI, o prazo preliminar de funcionamento é de somente 90 dias. E as legislações das CPIs sempre recomendaram o prazo de 5 dias. Acabei de presidir a CPI, que apurou os repasses a menor das participações especiais ao Estado, com o Petrobras, a Agência Reguladora de Petróleo, e os prazos foram 5 dias. Eventualmente, quando a concessionária ou qualquer órgão não consegue cumprir o prazo, ele oficia, justificando, pedindo uma prorrogação. Os membros da CPI também querem as informações do contrato de concessão com os adendos, as obras que foram realizadas e as que não foram realizadas, as estações que têm ou não banheiros e acessos para as pessoas com deficiência. Os deputados também esperam a presença da Polícia Civil com os informes sobre roubo, assaltos e furtos, que têm levado às interrupções quase diárias do transporte ferroviário. São aguardadas ainda a presença de representantes da central que cuidam do patrimônio, da Rio Trilhos, interlocutores da sociedade civil e que o BNDES informe detalhes do empréstimo contraído pela Supervia junto ao banco, no valor de R$ 1,7 bilhão. 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 Obrigado.